As conversas paralelas no plenário da Câmara Municipal tinham o mesmo assunto A preocupante situação do município, atolado em dívidas, com problemas em setores importantes como na saúde e sem dinheiro para cumprir com os compromissos Com a determinação de o juiz César Dias Lins em afastar o prefeito Maurino Magalhães de Lima do cargo a Câmara foi obrigada a abrir uma CPI para investigar o caso e a movimentação ficou intensa no parlamento desde a última terça-feira Foi um dia inteiro de reunião, há portas fechadas no gabinete da presidência até as tomadas de decisões Uma delas a formação da comissão parlamentar de inquérito que tem como presidente Ronaldo Iaro do PTB Edivaldo Santos do PPS como relator e Antônio da Ódica do PR é o membro As investigações devem durar cerca de 30 dias e já começa na próxima segunda-feira Não acredito que nós consigamos concluir nesse prazo porque a gente já vai entrar esse mês de novembro, nós temos aí três feriados que tudo isso prejudica Nós vamos ter que fazer as convocações Eu não sei se vamos conseguir encontrar principalmente o Maurino para que a gente possa ouvi-lo porque o procedimento justo e correto é que nós possamos ouvi-lo para que ele esclareça os fatos Apesar da quantidade de evidências que nós temos aí É lamentável Mas nós vamos fazer isso de uma forma bem justa, bem clara A gente vai estar esclarecendo para a imprensa aí o máximo possível A gente quer fazer uma coisa transparente para que a sociedade veja e tenha ciência do trabalho que nós estamos fazendo para o bem de Manabá O que a gente quer é que o município não seja penalizado E se houve desvio de recurso público, quem desviou vai pagar Isso aí inevitavelmente Além da CPI da Saúde, também é o Parlamento quem está no comando da Prefeitura de uma certa forma Por causa de problemas de saúde do vice Nagil Samuri Nagib Moutran assumiu a gestão mas com o apoio dos colegas da Câmara E se depender dos vereadores, será assim até o fim do ano Se durante a maior parte do governo, o Maurino contou com o apoio do Legislativo Agora os vereadores já estudam uma maneira de impedir que ele reassuma o cargo caso a Justiça conceda a liminar favorável a ele a instalação de uma comissão processante Nós precisamos fechar o exercício de 2012 Nós precisamos garantir o funcionamento dos serviços essenciais A população tem pago um preço muito alto Nós temos que ter responsabilidade necessária para nesse momento a Câmara, a Justiça que a gente faça mesmo, cumpra esse papel que a população espera que a Câmara cumpra mesmo que seja no final do exercício A nossa expectativa é que a Justiça mantenha esse afastamento Nós estamos com a CPI em andamento na casa mas não descartamos a possibilidade da instalação de uma comissão processante caso ele volte para afastar Eu estou com a Câmara que a gente vai fazer